Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, que vai fazer aniversário, um ano de programa. Então, fico feliz e agradeço o convite, a Beth, esse trabalho incrível dela nesse canal, com quantas coisas incríveis, lindas e gratidão. Deixar aqui esse agradecimento de alegria, de brilho, falando do sol. Esse tema do sol, ele tem estado presente ultimamente para mim, para as pessoas com quem eu tenho conversado, da importância de estarmos ao sol. O sol, nós conhecemos, claro, e nos conectamos com ele mesmo sem perceber, nós estamos recebendo dele o tempo todo. A luz, a vida, sem a luz, sem a energia do sol no nosso planeta, não haveria vida. E por pouco tempo, se não tivesse mais sol, não ia ter como, ia congelar tudo. Então, essa energia, esse calor, essa força, esse brilho, é que traz a vida para a gente. Não vou falar de bioquímica, não vou falar de nada disso, de reações químicas que o sol faz dentro da gente, enfim, não é bem esse propósito, né? Mas tem uma importância clássica que é a ajuda na formação da vitamina D, que é importante para os nossos ossos, para o nosso corpo de forma geral, até mesmo para o bem-estar, para mantermos um bom humor e várias outras coisas que acabam acontecendo, mesmo que a gente não saiba bem, que não se fale, é uma cascata de eventos que acontecem quando ativa, às vezes, um hormônio ou uma substância dentro do nosso corpo. Bom, mas vamos falar de bem-estar, né? Bem-estar. Todos nós somos sensíveis a um belo dia de sol. É diferente de um dia de chuva. Eu sou carioca. Então, tem até uma música, né? Que carioca não gosta... Os cariocas não gostam de dias nublados. Carioca gosta de sol. Pode até reclamar que tem sol demais, que está calor, alguns reclamam. Eu já reclamei muito. Mas, se não tiver sol, não funciona, né? E muitas pessoas que vivem em lugares frios e que têm menor incidência de sol durante o dia ou até mesmo ao longo do ano, sentem realmente essa falta, né? Mesmo quando nós moramos em lugares que têm uma incidência de sol maior, a gente fica esperando dias lindos de sol, né? E fala, nossa, que dia lindo! É claro que tem lugares que acabam sendo... Alguns frios demais, né? Porque o sol está mais distante. Enfim, também não vou falar de astronomia aqui. É mais distante, então tem menos incidência de sol. É mais frio e alguns lugares que tem sol até demais, que é muito quente e tem essas discrepantes. Mas, independente disso, todos nós somos contagiados por essa energia e isso nos influencia emocionalmente, né? Quem vive em lugares muito fechados, nublados ou que não tem muito contato com a luz do sol pode até, inclusive, desenvolver alguns sintomas emocionais que não percebe que está associado a isso, mas pode estar até por confinamento, por não estar em contato com a luz solar, eu mesma já fiquei... Eu sempre acordava cedo, tinha contato com o sol, com a claridade, com o dia andava no sol, né? Quem mora no Rio de Janeiro não tem como escapar de sol, claridade sempre tem. Mas, passava o dia todo no lugar fechado, no laboratório e não via o dia terminar. Essa transição do que é o fim do dia pra noite, né? O sol se pôr. E eu fiquei... Isso começou a fazer falta pra mim e começou a mexer um pouco comigo. Nossa, eu não vejo o sol de acabar. Eu não sei se é de dia, se é de noite. Esse ciclo também é importante, né? É um ciclo interno que nós temos. E quem mora em regiões mais isoladas ou rurais, é muito sensível, né? Esse ciclo do início do dia e do fim do dia. A vida funciona por aí, né? A própria agricultura é imprescindível estar pronto para quando o sol vai nascer. Algumas colheitas precisam ser feitas até o início do sol raiar e logo depois não pode deixar o sol estar ali. Então, tem toda uma movimentação em função dessa claridade, em função dessa dinâmica do sol. Tem o galo que canta pra avisar que o sol tá saindo, né? Então, toda essa conexão com essa vida, né? O sol. E o sol representa isso, né? A vida, o brilho, a luz. E aí, indo mais adiante, a gente pode trazer, eu falo dos arquétipos, né? Que são aquelas coisas que representam aquele elemento, como ele é visto e percebido. A gente vai trazer também a conexão com o sucesso, a prosperidade, a clareza, né? A iluminação, a coragem, a força, a vitalidade, o magnetismo. Então, tudo isso é muito associado a essa energia sol, a esse elemento sol, o que ele representa, o que ele traz, né? Então, na poesia, você é o meu sol, né? Você brilha o meu caminho. Então, o sol da minha vida, né? Então, não é à toa que vem essas representações. Porque é o que traz a vida, é o que ilumina, né? Então, tem essa representação. E a importância de nós estarmos conectados. Primeiro, para biologicamente, fisicamente, estarmos curando o nosso corpo, regenerando o sol. Ele tem essa função, né? De autocura, processo de autocura, de cicatrização, de produção de hormônio, que vai influenciar em todo o nosso metabolismo. E também, essa questão emocional, né? A gente pode dizer que, muitas vezes, ouve dizer que é antidepressivo, né? Tem lugares que ficam mais frios. E quando faz um dia de sol, todo mundo sai de casa, né? Se não tem praia, está longe da praia, vai para o parque, vai indo na rua. Então, assim, as pessoas ficam esperando o momento do sol chegar, o calor, né? O calor que é trazido por esse sol, essa vida. E aí, a gente, falando num outro aspecto, A gente pode falar dessa energia como uma energia que nós vamos trazer para a nossa vida, representada para a nossa vida, trazendo todos esses atributos que eu falei, né? Então, quando a gente está, se conecta com o sol, a gente pode fazer uma meditação, a gente pode fazer uma saudação, a gente pode fazer uma conexão com esse sol. Ah, mas como é isso? O sol tem esse arquétipo de pai, né? De que está ali, criador, né? Que dá a vida. Então, a gente pode trazer essa lembrança, essa conexão com o sol. E aí, eu faço, e algumas pessoas que eu conheço também, essa conexão acorda e vai se conectar com o sol, agradecer a vida, porque representa a vida, porque é a vida. Se não tem sol, não tem vida, né? Mesmo que ele esteja escondido, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja caindo na tempestade, a gente sabe que ele está lá, está claro, está um dia claro, o sol está em algum lugar, né? Então, o sol está representando isso. Então, a gente se conecta. E aí, a gente pode trazer essa conexão para o nosso dia a dia. Eu me conecto com a vida, com a vida que está aqui, disponível para mim, me iluminando, né? Isso é muito poderoso. Isso é uma mudança de forma de ser, de estar na vida, que vai transformando a gente. Porque quando a gente se conecta com o que é a vida, então, você chega lá, vida, bom dia, bom dia, sol, eu estou aqui, me ilumina, eu estou recebendo vida, estou recebendo calor, intencionalmente, percebe o poder disso? É incrível. Se você faz isso consistentemente, todos os dias, que você abre a janela, que você chega e fala, bom dia, vida, bom dia, sol. Isso é muito poderoso. Isso é uma ativação muito poderosa no seu corpo, nas suas células, nas suas emoções, em tudo que você é. Então, transforma o seu humor, transforma a sua forma de ver a vida que está só começando. Então, você já começa o dia num outro patamar, né? De celebrar a vida, de celebrar a luz, de celebrar toda aquela vitalidade, né? A força, a potência da vida. Então, é óbvio que os resultados vão ser diferentes, né? Quando a gente acorda, nem abre a janela, sai no escuro, nem faz tempo, sai nada. Então, vai ser muito diferente. Claro, a gente se transforma, transforma a nossa realidade, o que está à nossa volta, né? A forma com que a gente vê o que está à nossa volta, transforma o que está à nossa volta, né? Nós somos os observadores, e nós temos esse poder de transformar o que a gente está observando, e transformar conscientemente, né? Eu vejo dessa forma, então, é dessa forma para mim. E o outro vê de outra forma, é dessa forma para ele, né? Quantas vezes, é... a mesma situação, uma pessoa estava agradecendo, e a outra reclamando. Não é? A gente vê isso de vez em quando. Ah, enquanto é bom para um, é horrível para outro. E, então, o que a gente escolhe, né? Ver? como a gente escolhe ver? Então, é... começar o dia saudando o sol, é... lembrando, e... se conectando com a vida que ele representa, que ele traz, né? Para a gente, é uma transformação imensa, e é muito... simples! Está lá! E mesmo que não esteja lá, ela está escondida, está chovendo, está lá, e está, a gente sabe que está, né? Então, se conectar, mesmo as pessoas que ficam, né? Trabalham à noite, dormem de dia, ou ficam no trabalho fechado, não vê o sol, como aconteceu comigo, há muitos anos atrás, é... importante, maior ainda a importância da gente se conectar, né? De estar presente, de perceber isso, e esse sol também pode ser simbolizado por nós internamente, de trazer essa energia. O que que simboliza isso para mim? Isso simboliza a prosperidade, isso simboliza a vida, isso simboliza a coragem, a potência. então, eu vou me conectar com isso agora. Então, eu vou trazer a energia do sol, o que ele simboliza para mim aqui e agora, pode ser a noite, pode ser um dia de neve, pode ser um dia de chuva, pode ser um lugar fechado, no shopping, no shopping não tem sol, em qualquer lugar, a gente pode se conectar com essa energia que simboliza, lembrando, por quê? Porque o sol está ali, a gente não vai esquecer o que que é sol, ah, eu não lembro da, de uma meditação, não sei o que, que é aquela palavra que a pessoa falou, como é que faz? Não precisa, não precisa, se eu fechar os olhos agora, eu consigo ver, você consegue ver? Você consegue sentir? você consegue imaginar, se você fechar seus olhos agora, o sol te iluminando? Claro que sim, quantas vezes, estivemos numa praia, num parque, estivemos em contato com o sol, e nós fomos iluminados pelo sol, não é? Então, se eu fecho os meus olhos, eu posso me ver iluminada, eu posso sentir, inclusive, essa energia, se eu assim me intencionar, se eu assim me desejar, né? E aí, se eu fecho os olhos, apenas pra me conectar, né? Porque, de repente, eu tô no escuro, tá de noite, tá, sei lá o quê, e não tem ali o sol, a luz do sol, pra mim. E eu quero me conectar com essa energia, energia, né? E trazer pra mim, tudo que o sol representa. Então, eu fecho os olhos, e peço pra me conectar, eu intenciono me conectar, com essa luz, com esse brilho, e tudo que eu intenciono disso, né? Tudo que eu desejo disso. a força, a coragem, a luz, e tudo que a luz representa pra mim, a luz representa uma coisa pra cada pessoa, né? Tem até algumas meditações que é onde a gente coloca simbolicamente um sol sobre a cabeça, né? Se a gente vê essas representações gráficas de mestres, de seres iluminados, não tem uma bola iluminada, dourada, acima da cabeça, né? É esse sol que representa a iluminação, né? A iluminação maior. Então, o sol, a luz, representa, você pode pedir pra se conectar. Eu me conecto com essa luz maior, essa luz que me ilumina, a iluminação que eu escolho acessar. Então, tanta coisa que a gente pode se conectar com essa energia sol. E, obviamente, se estiver ao sol, é mais incrível. É, é muito poderoso. É, se a gente tá cansado e tem cinco minutos para estar ao sol, em vez de se trancar no quarto escuro e ir lá dormir, se for para o sol, relaxar ali. Mesmo que seja com um cronômetro, porque tem hora marcada. mas você fecha os olhos e relaxa ao sol, você recebe uma vitalidade que você volta desse descanso de uma forma completamente diferente. Pode experimentar. Pode experimentar. Faz muita diferença. Eu volto e meia e experimento isso. Porque eu também já estive um pouco desconectada. até por esse hábito, né, de sol, o sol muito quente, morar num lugar muito quente, o verão, né, mais longo e você precisa, até o contrário, se proteger do sol, né, porque o sol é escaldante. Então, quando eu, eu, morava no Rio, no verão, eu saía de manhã bem cedo, né, ia pra praia, fazia as coisas no sol, é, até passear com as crianças, enfim, e voltava cedo, né, nove, meia, dez horas, eu tava de volta. E se fosse sair, finalzinho do dia, ainda tinha um solzinho, mas já tava bem ameno, tudo bem, que tava tudo escaldado já, tudo super quente, mas, é, alivia um pouco, porque é sol demais também, né, tudo que é demais, não dá certo. Então, é, mas é se conectar com essa energia, é se conectar, com essa frequência, e receber, porque ele tá lá, iluminando, ele tá lá pra nós, ele tá, ele envia, é, outras coisas, partículas de luz, códigos de luz, pra gente, pra gente receber também. então, a gente recebe muito mais do que o que a gente aprendeu, muito mais do que a gente sabe, muito mais do que é descrito, né, também não se sabe, não se mede, então, né, se não explica, não existe, não é bem assim. Então, mas, independente disso, eu me conecto com o que eu vejo, eu me conecto com o que eu sinto, ok, então fica ali, receba, intenciona em receber, eu escolho receber do sol, às vezes não precisa pedir nada, só deixa ali, só intenciona, tô aqui, e recebe a energia, você vai receber coisa que você nem sabe, de tão bom, não precisa nem, de repente, saber, mas, com certeza, você tá sendo ativado em muitas coisas poderosas que vão fazendo coisas importantes na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, e, é, uma parte que é importante, né, que nem todo mundo fala, assim, do que a gente consome, né, dos alimentos, é, fala-se de, estar, comer, comida saudável, vegetais, né, dessas coisas, isso é importante, é, outro dia eu tava ouvindo um médico falar, que, é, os cogumelos, eles têm, você pode trazer fontes de vitamina D, através dos cogumelos, dos alimentos que ficam expostos ao sol, porque eles absorvem também, essa, essa luz, essa, essa energia, né, então, é, receber até do alimento, que é irradiado pelo sol, né, e às vezes a gente nem se dá conta, nem é uma informação que a gente aprendeu, nem se fala muito, então, e também, aí é mais fácil abrir o pacote de alguma coisa, então, como a gente pode também, inserir, esse benefício no nosso dia a dia, da nossa alimentação, também, por que não, né, então, é, se conectar, com essa energia, que está, disponível, disponível 24 horas, mesmo que esteja de noite, né, ele não tá aqui presente, tá à noite, mas ele tá em outro lugar, tá ali circulando, quer dizer, tá ali circulando, tá ali, a gente tá circulando ali, né, então, é, vai, funcionando assim, eu recebo, eu mudo, eu transformo, e, transforma, tudo, à minha volta, se eu estou saudável, a minha vida vai ser diferente, não é, se eu estou, é, com essa, luz, com essa alegria, com essa potência, com essa força, com essa vitalidade, a minha vida vai ser diferente, não é, se eu sinto, essa iluminação, se eu sinto, essa, essa coragem, né, esse fogo, né, que a gente fala, da, até na medicina chinesa, o yang, que é representado também pelo sol, eu, vou fazer diferente, no meu dia, na minha vida, então, eu posso, intencionalmente, trazer, essa energia, pra minha vida, trazer, pra mim, intencionando, essa conexão, conexão com o sol, mesmo que eu esteja, num lugar fechado, então, eu vou até convidar, vou fazer uma, uma, uma experiência aqui, uma conexão aqui, vamos fazer junto, vamos lá, é, fecha seus olhos, imagina agora, imagina agora, tem um sol, lindo, te iluminando, aquele sol, radiante, e ele está, ele está, ele está na temperatura, trazendo uma temperatura, agradável, dos daquele jeito, que você gosta, aquele que é agradável, confortável, para você, como você gosta, de sentir, a luz do sol, sente agora, intenciona agora, que esse sol, te ilumine, querido sol, eu te celebro, eu estou aqui, recebendo, de você, dessa luz, dessa força, desse poder, ativa em mim, a minha alegria, ativa em mim, a coragem, ativa em mim, a luz, dentro do meu ser, a clareza, dos meus pensamentos, das minhas ações, dos meus sentimentos, ativa em mim, a potência que eu sou, a força que eu sou, a força que eu sou, ativa em mim, a alegria da vida, e se imagina, envolvida agora, por uma luz, dourada, brilhante, que esse sol, traz, nesse momento, se envolva, como um casulo, dessa luz, dessa luz dourada, perceba, que você até relaxa, é potente, mas ao mesmo tempo, suave, delicado, receba, receba dessa luz, receba dessa força, e seja você, e seja você, o sol, que brilha na sua vida, seja você, um sol, que irradia a luz, para tudo, a sua volta, seja você, o sol, a luz, a força, a alegria, a prosperidade, e a confiança, a confiança, receba, do sol, receba, do sol, gratidão, bom né, já fui, tava lá já, no sol, é incrível, é incrível, a gente se conecta, e a gente recebe muito, tudo é energia, é só a gente se conectar, então, fica a dica, a importância de estar ao sol, fisicamente, é muito importante, vai trazer muito, muito mais, muita mais vida, você vai ficar muito mais saudável, e também se conecte, esteja presente, ao sol, dentro de você, faz sol brilhar em você, e que você seja, esse sol que brilha, um grande beijo, e até, o próximo programa, tchau, 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 Obrigado.